CYCLOP MUTEBÉ! MUTEBÉ! VIRTUAL NEWS, O PORTAL QUE TE CUIA Não foi minha intenção Magoar o teu coração Eu peço perdão Baby não me diz que não CYCLOP Não foi minha intenção Magoar o teu coração Eu peço perdão Baby não me diz que não Não, 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 não Baby não me diz que não Não, não, não Baby não me diz que não CYCLOP Não me diz que não Baby não foi minha intenção Eu peço perdão Eu caí na tentação Não foi minha intenção Eu caí na tentação Eu peço perdão Baby não me diz que não Tudo só passa de uma aventura Ela tá só a ver Ela é sua melhor amiga Sempre que estará soltura Ela Sempre que estará soltura Ela quer comer Ela quer beber o que tu tá a beber Ela quer Calma, tu bem sabes do que eu tô a dizer Tu bem sabes do que eu tô a dizer Tu muito bem sabes do que eu tô a dizer Tu muito bem sabes do que eu tô a dizer Naquela noite Tu sabes que eu tava bebado Mas não importa O importante é que eu te amo Não foi minha intenção Não foi minha intenção Não foi minha intenção Mal guarda o teu coração Mal guarda o teu coração Eu peço perdão Peço perdão Baby não me diz que não CYCLOP Não foi minha intenção Não foi minha intenção Mal guarda o teu coração Mal guarda o teu coração Mal guarda o teu coração Eu peço perdão Peço perdão Baby não me diz que não Não, 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 não Baby não me diz que não Baby não me diz que não Não, não, não Baby não me diz que não Não, não, não Baby, não me desculpe, baby, não me desculpe O portal que te cuia O portal que te cuia